O futuro pode estar na sua frente ou nas suas costas. O futuro pode estar na sua frente ou nas suas costas. Nas fragilidades espirituais ou estruturais da humanidade. O futuro pode estar na sua frente ou nas suas costas. O futuro pode estar na sua frente ou nas suas costas.